Mais um dia normal no Rio de Janeiro Uff Mas sabe, sem hipocrisia, sem simpatia, que a madrugada é de quem tá ali trabalhando ali, dos policiais mesmo Então nós tá a mercê, tanto dos honestos, quanto dos caras que usam de forma indevida o poder dele, né, mano Vamos lá, rapidinho, né Eu evito falar de bagulho de abordagem policial Eu evito de entrar no caminho dos caras Até mesmo pros caras também não entrarem no meu caminho, né, mano Que nós sabemos que a pista é dos policiais Muita... Muita gente fala Ah, é a força que vem proteger nós Você tem que confiar nos policiais, isso e aquilo Eu já bato essa tecla há mó tempão Me proteger não, mano Como é que uma força quer me proteger Se tenta impor medo Em tom de ameaça pra cima de mim Que não vai dar em nada, tá ligado É um bagulho que eu não consigo entender Como? Tipo assim, mano Os caras, eles não tem nenhum argumento Não conseguem nem conversar com nós, tá ligado Como é que eu vou gostar Ou vou confiar Num poder que tenta impor medo em mim Que não deixa eu falar Eu já não ando com droga dentro do carro Já não uso droga Pra os caras fazerem o quê? Eles têm que parar, mano Tá fazendo o trabalho deles? É nóis Vai parar, vai revistar o carro Vai pedir o documento Vê que não tem nada Deixa dar o tapa Deixa ir embora Não tem nada Cidadão normal, viu? Que é trabalhador do bem Deixa ir embora Quer aprender Quer ficar de quais, quais, quais De conversa fiada Até nós alterar a coisa Eles alterar a voz Aí eu que Ah, tá desacatando a autoridade Aí quer levar nós de qualquer forma Mano Os caras têm que aprender Ir na pista Fazer um trabalho certo Eles têm que impor Respeito Têm que saber lidar com nós Porque nós não é bandido Tá tratando o trabalhador Igual bandido, tá ligado? Bagulho que não entrou na minha mente Não entra, não vai entrar Pode opinar Pode vir questionar Pode vir argumentar comigo Que não vai conseguir botar na minha mente O porquê Eles não deixam ir embora Se eles viram que na porra do carro Não tinha Querido, ó Você pra mim é um cidadão normal Pra mim você nem é ninguém Querendo me esculachar Achando que isso vai entrar na minha mente Pela saco, pô Se crescer pra nós Que não andar armado É fácil Meu azer Ser policial assim, pô Ser policial Nada, tá ligado? Não acharam droga Puxar documento de geral Viu que geral é limpo Ninguém passar de nada Geral trabalhador normal Não sei porquê Fica segurando nós Tá ligado? É justamente pra que Pra eu me alterar Pra eu for falar com ele Ele assim Querendo esculachar Que nem ligo pra ele, mano É tipo assim Os caras fazendo o trabalho dele, mano Sei que averiguar o bagulho É trabalho Mas me prender ali no local Não é trabalho Usar do poder dele Pra querer me tontear minha mente Não é trabalho deles, tá ligado? Tipo assim Real É Eu ainda tive que escutar Alcana falar pra mim Que eu queria Ibope Que eu peguei o telefone Pra ligar pra alguém lá E ele falou Não, você não pode pegar o telefone Que você tá sendo averiguado O bagulho não tava nem mais comigo Tava com o menor que tava no carro Já tinha averiguado Eu não tinha achado nada Toda hora é Você é YouTube É Você é MC É, poço O que que tem, mano? Puxou meu nome Não achou nada, mano Se eu não tenho nada Com a justiça Não tem que me prender ali Não tem que me segurar ali Não tem que tentar Me deixar constrangido Não tem que tentar Me envergonhar no bagulho Que pra mim Eles tentam me envergonhar no bagulho E montão de vez Pra mim é pela saco Pela saco Não é falta de respeito Com os caras Porque eu respeito todo mundo Tá ligado? Mas isso pra mim É pela saco Desde o momento Que não achou porra nenhuma comigo Não achou porra nenhuma no carro Não achou porra nenhuma Com quem tava comigo, mano Tem que liberar nós, tá ligado? Tem que liberar E isso Ah, eu nem ia falar mais Mas eu lembrei do bagulho aqui Tá vindo da onde? Falei, pô Tá vindo da onde Indo pra onde? Eu falei, pô Tava lá na minha mãe Mas é E tô indo lá pra barra Tava falando o que? Tava comemorando meu aniversário Meu aniversário não é hoje Mas foi comemorado hoje Aí pediu minha identidade Ele, porra Mas seu aniversário foi lá no dia 2 Mano, meu aniversário foi no dia 2, filho Mas se eu quiser comemorar no dia 20 Eu posso no dia 20 Se eu quiser comemorar meu aniversário em agosto Eu vou comemorar em agosto Se eu tiver dinheiro, só em agosto Caralho Até nisso os caras querem se meter É um bagulho que Porra Não dá pra entender E tipo, se querer ibope Me falar de Disse bagulho aqui Pra mim não é, mano Que eu tô puto Vou querer ibope de quê? Meu ibope é vídeo com a minha coroa Meu ibope é minha música Mas e boa perda Obrigado.